Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital, links na descrição. A gente já está aprendendo a guardar mortos. Introduce a Gabe, an angel de lente de humildo, expert prankster. A Guardian School's best student without lifting a finger. Sir Rafael Malak, daughter of Guardian Angel Raziel Malak, member of the Guardian School's most prized family, studies her angel wings off and still can't keep up with Gabe. The final exam, protect and aid human runners during a race. The student with the highest final GPA earns a scholarship to Archangel Academy. Gabe needs only to help his runner place 3rd in the race to get the scholarship. Seemingly a piece of angel boot cake. O jogo se chama Harold, e a gente tem que ajudar ele nas corridas. Então, bora lá! Beleza, é tutorial, né? Before the obstacle course races can commence, the runner's roulette must match each mortal runner with a Guardian Angel in training as a kind of kindred spirit. Gabe eagerly awaits the selection of his runner. An audacious runner. A true champion. Gabe appeals to Guardian School director Professor Enoch who insists that the runner's roulette never makes mistakes and that this new runner, Harold, is a new challenge that will teach Gabe that raw talent, hard work and a humble heart are what makes a Guardian Angel truly great. Gabe insists that he's the most humble and Professor Enoch insists that they'd better get that humble heart rate up by trying a practice course. Ok, student. This is... Harold. He won't stop running, so we'd better get started. Press jump to help Harold get over that hole. Try again. Ha 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 ha. Well done, student. Press jump to get Harold on and off that rope. Very good, Guardian. Ok, student. Let's practice your jumping skills on a few obstacles old. Voila. That's the spirit. Keep going, Guardian. Impressive! Impressive! Perfect, my opponent. That's a great thing. Each one that Harold collects will charge up your Puff Power. If something happens to Harold, a whole Puff Power puts him back in the race. But you can also use a whole Puff Power to encourage Harold. Try it now. Try it, Malu. Try it, Malu. Now, let's try that again with a jump. Be aware that when Harold grabs a rope, the Puff Power is cancelled. You need to use a Puff Power to make this jump, Pupil. Don't stop now. Try that optical combination ahead. Try again, little Guardian. Try it, Malu. Oh-ho! You will love this one. Jump at the edge of the ramp. Almost, Guardian, student. Good race, Guardian. Looks like you are ready to learn how to manipulate obstacles. Well done. You have a new assignment. Just minutes after Gabe completes the practice course, Raziel and his daughter, Sarah, show up for their own practice session. Sarah feels confident and mocks the inferiority of Gabe's runner, Harold. His competitive instinct kicking right in, Gabe declares he has never been defeated and never will be. Gabe is more determined than ever to beat Sarah, even if he must do something he swore he would never do. Study. I've never studied, man. Let's study, man. Welcome, Guardian. To access each race, you must guide Harold safely through a practice course. Here we go. Your first obstacle is that wall. Flick right to damage the wall. Continue hitting the wall. Splendid students, but let's try that again. This time, try to break the wall before Harold runs into it. It is. See those stars? Collect them all for an added advantage in the race. Move left and right to control the platform. When you are done practicing, help Harold across that hole. What the? What the? It's difficult to get the three stars, right? When there are multiple obstacles, use the triggers to switch between them. Try it! Great job, Guardian! Go ahead. Sure! Well done. Sure. Take that down for the platform. When you're ready, help Harold to reach the highest ground. É impossível aquela outra estrela, cara É uma cã. Deixem para a cã. A cã é puxada. Não deixe de sair. Uma vez que está completamente abençada, rapidamente, para ajudar o Herald. Bem feito! Agora, tenta uma vez que o Herald está se caindo na cã. Se lembra, você ainda pode voar para o cã. Alguns plataformas estão conectados e se movem juntos. Tente movendo o obstáculo do mestre e veja como eles interagam. Esta é uma caixa. Rotate para elevar ou reduzir uma caixa. Esta é uma caixa de caixa de caixa. Isso é bem. Mas para ir... Você overcharge a caixa de caixa e sete-la. É uma arte delicada. Espere, espere por isso. Isso faz isso mais tempo. Vamos! 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 Vamos ver a corrida aqui. A carregar. Está em português, portugal. Corrida! Bora lá! 3 2 Vão! Vamos! É... Vão! Certo! Certo! Vão! Certo! Certo! Sói! Certo! 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 Ah, droga, velho Ah, droga, droga, droga What the fuck É tão chorando, droga Tá chorando, droga Vambora, vambora Próxima corrida O que é isso? O que é isso? Raziel congratula Gabe por sua atividade para ganhar, como um atributo que, infelizmente, não todos na família de Malat parece possuir. Em nome de amizade e honestidade, Raziel vai ajudar Gabe, até o campo de jogadores, ensinando-o os segredos de interferência. Técnicas 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 Vamos lá Nossa, vai ficar cada vez mais complicado, né? Técnicas 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 Dê-lo uma vez. É divertido. Eu pensei que você era o melhor. Espere até que o jogador está na piscina antes de destruir ele. Ok. Você vê como sua poder de pufas aumentou? Toda vez que você criou interferência para impedir um oponente, você ganha o mesmo poder como um ringo. Espere até que o jogador se paga antes de mover a plataforma de caminho. Em minha vida, eu costumava esperar para eles pôr-la, então, rapidamente, eu saquei de fora de baixo deles. Boa trabalho, filho. Descubra a plataforma enquanto estão no ar e veja eles caer. Você também pode pegar ela apenas antes de ir. Clássico! Contra os oponentes, você deve revertir como você carrega a piscina. Simplesmente, mova para a direita para encarar e, então, rapidamente, flica para a esquerda para assistir os jogadores panicar. Dê-lo uma vez. Isso é louco! Os humanos, você não pode escapar de nossa proteção. Pup, pup, pup. Toma mais um. Olha como ele caiu, cara! Quero ver de novo o outro cara lá. Vério, esse jogo é louco, cara. Olha lá, olha a pausa. Viver de novo, Вprosição atstada Não vai não para impedir a gaúba Emberoas, eles usam as disciplinas para vice-lub 思ação Intensão, columpam o gaúba parte da palmeira para cheira sobre eles. Estou achando que estava nascida a trabalho Acreditando eles pseudos müsstım as que entrasse ane dearest a palmeira Seque rapidamente, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4 Ok, ok, você tem isso Não se esclarece muito tempo Eu tenho lugares para estar Esse é meu favorito O mais que você acarga a caixa O mais que você acarga a caixa O mais que você acarga a caixa É sempre divertido usar as coisas vivas Não os atingirem muitas vezes Ou eles vão ficar descoçando e flipar Maravilha 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Ah, lembra isso? Agora você aprende o que fazer De acordo com o livro de lei A caixa sempre será descoçada Então, tenha certeza de tempo De acordo com o livro de lei De acordo com o livro de lei De acordo com o livro de lei Você está fazendo ótimo Você está fazendo ótimo De acordo com o trabalho De acordo com o trabalho de lei Traino Quero corrida, cara De acordo com o livro de lei Esse jogo está no Steam Vou deixar o link para vocês Para quem quiser comprar também Muito bom, cara Vamos Vamos O livro de lei De acordo com o livro De acordo com o livro de lei De acordo com o livro de lei De acordo com o livro de lei Que burro. Ah, tem que pular. Nossa, complicou, hein, velho. Ah, caraca, velho. Ah, caraca, velho. Ah, caraca, velho. Ah, caraca. What the fuck? Ah. 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 Associação. Ah. O negocio é passar, cara. Ah. Ah. É, podia ter... Ah. Ah. Caraca, velho, preciso de reflexo pra caramba, hein. Ué, what the fuck, o que tem que fazer, cara? Tem alguma outra coisa pra fazer aqui? Hum, como que eu vou fazer ele cair ali? Nossa, olha isso, olha isso, tem que fazer, ó, 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 olha isso, hein. Ah, eu tô achando, ó lá, ai, caraca, velho, que difícil. What the fuck? What the fuck, por que? Ah, fiz repetição, cara. Eu cortei! Eu cortei! Ah, eu cortei! Felicidades, você chegou ao fim da sessão de praticar. A próxima corrida foi deslocada. Difícil, hein, cara? Nossa senhora! Raça deslocada! Biom límpia! Relaxa. O que é isso? Ah, caramba! Nossa senhora! Tem que ser muito rápido, cara! Ah! Caraca, velho! Nossa senhora! Ah! Nossa senhora! Ah, eu esqueço, cara! Ah! 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 Ai, caraca, velho Mais uma, cara Mais uma e desisto depois Vou treinar mais um pouco no... Puta merda, eu quero atrapalhar os outros e acabou me atrapalhando Mas esse jogo é muito louco, velho, gostei Ah, cara, seu noob Puta merda, eu quero atrapalhar os outros e acabou Ai, velho Cara, é complicado esse jogo Ah... Sei, sei, se tá valendo de jogar na live stream, cara Seria foda jogar na live stream Olá! Ah! 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 Vamos lá. Não vai morrer não, né, cara? Caraca, velho. Muito bom. Muito bom mesmo. É isso aí, galera. Se você gostou, não esqueça de marcar como gostei. Deixe lá nos favoritos e deixe um comentário. A gente se vê no próximo vídeo. Se vocês querem ver mais, deixe nos comentários também. Valeu, falou, abraço e seja feliz. Tchau.